Vamos mudar de assunto, vamos falar, apesar que a gente muda de assunto, mas não muda o tema, né? Vamos falar do Cabral, o Cabral pode vir a réu mais uma vez, né? Sei lá, o recordista de processos e condenações, né? Cabral já pediu sete músicas no Fantástico. Nossa, brincadeira, e aí? Eu acho que ele já chegou no estágio, ele não pede música, ele já compõe a música, né? Porque são tantas as denúncias, as acusações, ele é envolvido com o Máfia disso, Máfia daquilo, Máfia colar e neste momento os procuradores aqui estão anunciando que ele está sendo denunciado mais duas vezes por envolvimento com a Máfia dos Transportes, ou seja, são mais duas denúncias, a 13ª e a 14ª, só na Justiça do Rio de Janeiro. Como normalmente as denúncias são acatadas justamente pelo Moro aqui do Rio de Janeiro, pelo Sérgio Bretas, ele só na Justiça do Rio de Janeiro, ele vai ser réu, elevado à 14ª potência, pela 14ª vez, e já tem uma condenação nas costas lá do Sérgio Moro em Curitiba. O fato, meu caro Edgar e ouvinte da Jovem Pan, é que o esquema está perpetrado, está difundido, está arraigado em todo o sistema do Rio de Janeiro, em todos os poderes, porque, paz-me você, meu caro Edgar, as pessoas pagam por uma tarifa de ônibus do Rio de Janeiro que tem ar-condicionado, só que os ônibus do Rio de Janeiro circulam sem ar-condicionado. E o esquema do Cabral é o seguinte, quando a cada ano ele tem que sentar com as empresas de ônibus do Rio de Janeiro para definir o reajuste da tarifa de ônibus intermunicipal, o que ele fazia? Ele colocava uma a mais, colocava um plus na tarifa, porque esse dinheiro ia ser desviado para caixa 2, para campanha, para helicóptero, para joia, para escultura, para pintura e também para dar um tapa na dona Adriana que continua feia para chuchu, meu caro Edgar. São assim, para dizer o mínimo, as crianças no Rio sem escolas, escolas precárias, a situação da UFRJ é lamentável, sem aula, professores da UERJ, professores sem receber, quer dizer, isso não tem relação, está tudo relacionado, é uma coisa só, administração pública, administração estadual, ela deveria olhar para as coisas que vão reverter em bens, em benefícios para a população, e no fim, olha aí, você vê um sujeito que é um criminoso, só no Maracanã, ontem o noticiário também falava dessa... Está vendido, está vendido. Quanto era? Cinquinho? 5% das obras? 5% é essa alta taxa de oxigênio. O Maracanã, imagina-se ali que foram desviados da obra do Maracanã, que custou... Olha só, Edgar, o orçamento inicial era 800 milhões de reais, é o que ia custar a reforma do Maracanã, para enreguer o novo Estado, não, é reforma. A reforma terminou em 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, sendo que mais ou menos uns 400 milhões, 400 milhões, justamente a diferença do orçamento inicial para o orçamento final, foram desviados, segundo as investigações, meu caro de gato. Obrigado, Viga, pelas informações, bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro, um abraço, hein? Você também, meu camarada, é a turma da dança do guardanapo, aquela que apareceu com o guardanapo na cabeça, o Cavendiche, o Sérgio Porto, o Sérgio Cabral, acho que aquele guardanapo branquinho está sendo usado para limpar algumas coisas que eles fizeram, e quem dança somos nós, os brasileiros, que esses caras aí fiquem na cadeia, o tanto que a lei definir que eles fiquem na cadeia e sirvam de exemplo para a gente tentar pensar em dias melhores para o Brasil.